Então, meninas, o vídeo de hoje são três curiosidades da Suíça, mas antes de andar a falar das curiosidades aqui, das três curiosidades, dá um like nesse meu vídeo e se inscreva no canal, que ainda não está inscrito, ok? E vamos ao vídeo falando das três curiosidades que tem aqui na Suíça, muito interessante, vamos lá. Então, meninas, vocês sabiam que aqui na Suíça tem um centro para ajudar os drogados? Tem sim. Para não acontecer deles ficarem pela rua roubando e fazendo coisas erradas para conseguir dinheiro para comprar droga. Então, o que acontece? O drogado vai nesse centro e lá tem médicos, enfermeiros que lhe aplicam a droga gratuitamente e ele fica lá em observação até passar o efeito da droga. Então, vamos a outra curiosidade da Suíça. A outra curiosidade que tem aqui na Suíça é um centro de apoio às adolescentes que ficam grávidas. Então, quando as adolescentes ficam grávidas e a família não quer mais adolescente em casa porque ela ficou grávida, então ela vai nesse lugar, nesse centro de assistência e lá ela tem moradia e ajuda financeira para ter o bebê até se organizar na vida. Muito legal. E a terceira e última curiosidade aqui na Suíça é que aqui não tem médicos pela rua, não pode de jeito nenhum. Então, quem que se ocupa dessa parte? A igreja. A igreja tem projetos que dão apoio a essas pessoas que ficam pela rua, que se chama Randagem, né? E eles dão moradia, casa, comida e toda assistência possível. O Estado também ajuda muito, né? Porque imagina, tadinhos, aqui no frio, pela rua, não pode, né? Então, é muito interessante. Então, vamos lá.